Fala galera, ao sol ó, de rachar, ó, tô em Vila Velha, mostrando pra vocês leilão do Sesc, fiz alguns vídeos aí, tá bom? Tem vários vídeos aí, tem de do Blue, tem de Land Rover, tem de Ducato, e agora tô aqui ó, vou mostrar pra vocês esse apego 24, 25, ano dessa criança, vamos ver aqui, 2011, Deixa eu só conferir na cola aqui galera, é isso mesmo, 11, 11, cabine leito hein galera, aparentemente tá bonito hein, vamos chegar pra perto, vamos conferir pneu, então vamos lá, 2011 galera, puxa a tabela aí ó, 222 mil, lance inicial dele, 130 mil, cabine boa, Olha aí, pneu dianteiro, um chua, pneu novo, bateria tá no lugar viu galera, porque eu abri ali o painel funciona, tanque aí ó, olha o S10, Carroceria dele também é boa hein, vamos ver pneu tração, pneus bons, todos os pneus novos, é interessante, não tem pneu reformado aqui, todos bons hein, Olha aí, olha aí que chua, vamos ver se dá pra ver melhor aqui, tem um aço, aí ó, Olha, olha aqui ó, Galera, segunda informação, parou rodando, trabalhando hein, O step tá no lugar, Step ruim né galera, Tiraram ali, Aqui também ó, Agora interessante, por que que eles voltaram A cuica aqui ó, Tem dias não, Vocês falaram que parou funcionando, Por que que aqui a cuica, Será que aqui a freita é isolado? Porque ali tá normal, olha lá ó, Pode ser isso né galera, Ó, carroceria de madeira, Galera, tem um outro caminhão Iveco Nesse leilão também, Mas ele não tá aqui, Eles foram tirar o baú dele, Foram tirar o baú dele, O caminhão vai chegar amanhã, Como eu tenho um compromisso numa outra cidade, Então eu vou fazer o vídeo pra vocês só desse aqui, tá bom? Amassado aqui, Galera, isso aqui ó, É os pontos de solda da fábrica, Isso aqui é muito difícil um lanterneiro fazer, sabe? Então uma das coisas que eu olho no caminhão, É isso aí, Olha o tanto de passarinho, olha, Tá dando pra ver? Olha, Bonito, E eles não param não, Eles tão felizes, Que eles tão cantando, A Bíblia fala que quem tá feliz canta, E quem tá triste ora, Os passarinhos tão cantando, Então eles tão felizes, Pronto, Dei uma geral aqui, Galera, Única coisa que eu vi, É esse para-choque, É interessante como que para-choque de atego, Eles realmente enferrugem, Lembra do atego muque que eu comprei lá no, Em Vitória, Ô Matheus, Coloca a foto aí, Na verdade eu comprei três lá, Coloca as fotos aí, Lá da vale, Para-choque enferrujado, Área de litoral, Né galera, Aí a maresia pega, Vamos ver por dentro, Porta bacana, Martelinho do chofer, Tá aí ó, Para conferir pneu, Painel, Não tem nada quebrado, Não falta nada, Tudo inteiro painel, Ó, Quilometragem galera, Deixa eu focar aqui, 517 mil, Até agora a única coisa, Dia 18 do 10, Uma hora da tarde, A única coisa que eu estou vendo, Que desabou no caminhão, É essa quilometragem, Galera, Como é um caminhão aqui do Sesc, Eu acho que a manutenção, É muito em cima, É tanto que ele está ó, 517, Olha aqui ó, Pera aí, Deixa eu mostrar para você, Aí o óleo foi trocado com 504, Então esse troca, Próxima troca com 519, Esse troca de 15 em 15 mil quilômetros, Ó, O óleo nem venceu ainda, 519, Vamos ver se ele funciona, Ó, O bichão funcionou, Esse stop aí, É do ar né galera, Enquanto não encher o balão, Ele fica, Bonito hein, Bonitão, Olha lá ó, 517, 976, Nossa, Acelerar aí só a 1500 aqui, Aqui o motor está frio, Vamos ver se faz ar ali, 30 graus galera, Uma hora da tarde, Será que o sol está rachando, Na Moringa, Bom demais, Começou a encher o balão, Para que que esse porrito, A gente vai ter nos outros não né, Enquanto ele faz uma área aqui, Deixa eu mostrar para vocês, A carroceria dele, Carroceria boa galera, Deixa eu subir lá, Deixa eu subir lá, Tá queimando, E carregava, As coisas para, As obras né, Fundo forrado, Bom hein, É por isso, Que tem que visitar, Leilão galera, Você vem, Visita, Por que, Porque aí você sabe, Como que está pneu, Só pela foto você vai saber, Olha aí, Que luxo, Você não vai saber, Só pela foto aí, Vamos ver os daqui, Aqui estão mais lisas um pouco, Aqui você define, Quanto você vai pagar, Galera, Por quanto vende um caminhão desse, 24, 25, Nós vamos considerar, Que sem ajo tá, Que não tem ajo no mercado, Uma carroceria dessa, Nós temos que colocar, Que ela vale, Barata, Ela vale 25, Então nós vamos pegar, O caminhão, 222 de tabela, Mais a carroceria, 247, 250 mil reais, Inicial dele é 130, Eu acho que esse caminhão, Vai sair beirando os 200, Minha modesta opinião, Tá, Eu acho, Tá muito bonito, Inteiro, Pneuzama boa, Único problema aí, É quilometragem, Vou ver aqui, Funcionando legal, Viu, O ar, Tá enchendo, Balão, Então é isso aí, Manete puxada, Engrenado, Vamos trancar, Deixar do jeito que está, Tá, Galera, Eu agradeço muito a Deus, Sabe, Coloca pessoas boas, No caminho da gente, Tem lugar que você chega assim, O caminhão está fechado, Fechado fica, Ninguém traz a chave, Nem nada, Entendeu, Cheguei aqui, Conversei, Falei quem que eu era, E aí, No canal e tal, Expliquei a situação, Pessoa que me atendeu aqui, Formidável, Pessoal muito bacana, E deixaram aí, Eu fazer os vídeos, Eu ver realmente, Os caminhões, A chave, As pessoas me acompanharam aqui, Então, Só agradecer mesmo, Então tá aí, Mais um vídeo, Do louco por leilões, Esse leilão, Vai acontecer dia 25 do 10, Na VIX leilões, www.vixleilões.com.br Se você não é inscrito, Se inscreva lá, E participe do leilão, Às vezes aqui, Tem interesse para você, Tô fechando o olho, Olha lá, Fechando o olho aqui, Que a gente vai ficar velho, Então galera, E se você não é inscrito no meu canal, Se inscreve aí, Louco por leilões, Rodando o Brasil aí, Mostrando para vocês, As oportunidades que existem, Leilão, Não é só carro batido não, 15% De leilão, É carro batido, E é o que queima o filme, Do nome leilão, Ah, meu carro é de leilão, Mas leilão de que? Leilão de órgão público? Uma máquina dessa aqui, Uma nave dessa? Então fica atento aí, Que tem muita coisa boa, No leilão, Não é só, Não é só, É o queima o filme,